O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente investiga um caso de sequestro e abuso sexual contra duas meninas de 9 e 12 anos aqui em Curitiba. Dois suspeitos foram encontrados hoje pela polícia na região da capital. Um deles foi morto. A polícia chegou até os suspeitos em Fazenda Rio Grande graças à tornozeleira eletrônica que um deles usava. Os suspeitos teriam entrado em confronto com os policiais e um deles morreu. Os pais das meninas fizeram um boletim de ocorrência, dizendo que o suspeito morto esteve com elas ontem. As crianças já foram encontradas e foram ouvidas pela polícia. Agora o Núcleo quer saber se o outro homem teve participação no crime de abuso contra as meninas. Uma mulher foi presa em flagrante por lesão corporal, porte de arma branca e por racismo após cometer esses crimes dentro de um ônibus da linha Maringá Sarandi. O motorista disse à polícia que com frequência ela causa confusão no trajeto e hoje estava armada com uma faca. Uma passageira foi vítima de injúria racial e outra foi ferida na mão. Considerado pelas autoridades do Paraguai um mega narcotraficante, Levi Adriane Felício, de 52 anos, desembarcou no aeroporto de Enandarias, a 20 quilômetros de Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil. Com um forte esquema de segurança, Levi chegou escoltado na aduana da Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, onde foi entregue para os policiais federais. O brasileiro foi encontrado ontem em uma mansão em um condomínio de luxo na capital paraguaia. Um funcionário dele de 27 anos foi preso em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Mato Grosso do Sul. O grupo do qual Levi fazia parte é apontado como o principal operador do tráfico de maconha, cocaína e armas para o Brasil.